São eles que dão o ritmo e a marcação da brincadeira. O conjunto de três tambores precisam ser aquecidos e afinados a fogo. A abertura do pré-carnaval em São Luís foi marcada pela primeira manifestação cultural do Maranhão a se tornar patrimônio imaterial do Brasil. Desde 2007, eu estou falando do tambor de crioula. Além do patrimônio, ele não tem dia, não tem hora para ser tocado, entendeu? Qualquer ocasião, o tambor de crioula está no meio. Quem gosta da brincadeira vai poder aproveitar todas as quartas-feiras, nesse período carnavalesco e durante todo o ano. O governo do Maranhão respeita esse reconhecimento, iniciando o processo e o período do carnaval e do pré-carnaval com o tambor de crioula nas quartas-feiras aqui na Casa do Tambor. Então, até o pré-carnaval e até o carnaval, todas as quartas nós vamos ter rodas de tambor com dois grupos, animando esses molheiros.